Fala galera, salve salve nação azul celeste estrelado começando mais um vlog do canal cruzeiro e se liga no estilo que estamos começando este vlog de hoje aqui, vlog de clássico entre cruzeiro e atlético estamos de motovlog mano, é isso mesmo, estamos indo ali para o mineirão de motoca tio ih segura papai, hoje é tio de cruzeiro e nada mais interessa, tá ligado? agora são 3h16 marcando aqui no relógio, o jogo é 6h, cruzeiro e atlético aí pelo campeonato mineiro vamos de campo do atlético, a gente está indo de visitante né mano e aquele corre que vocês estão ligados como é que é né então vamos que vamos aí, senta o like aí no vídeo, inscreva-se no canal se você não for inscrito este é o primeiro vlog indo para o estádio de motoca, então dá uma moralzinha para nós aí né o último clássico que a gente foi né, ano passado não teve torcida né, ano passado era para ter sido um ano de campo do cruzeiro né mas por causa da pandemia aí não teve torcida né e o último jogo com torcida entre cruzeiro e atlético foi em 2020 vitória do Atlético Mineiro por 2x1 né, no finalzinho da partida lá, acho que foi o Atero que fez o segundo gol o cruzeiro estava quase empatando lá com os meninos do Adilson Batista eles comemoraram aquele jogo ali como se fosse título né e hoje é diferente né, hoje é um cruzeiro de reconstrução com o Ronaldo Fenômeno vamos ver como vai se comportar nesse time do cruzeiro esperamos que seja a mesma raça, a mesma entrega que foi o jogo do ano passado onde a gente venceu por 1x0 né o céu tá bonitão hoje pra nós viu gente, azul e branco e da hora é o cruzeirão caralho domingo eu vou pro mineirão vou torcer pro time que sou pão vou levar foguetes e bandeiras não é de brincadeira ele vai ser campeão e eu não vou de cadeira numerada eu vou de arquibancada pra sentir mais emoção porque meu time bota pra funder e o nome dele são vocês que vão dizer oh 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 zero 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem seis meses E depois единou PED様 tido Tem Paulo Vem temos mexer George Desse Constrata GK O cara puxa, o cara puxa Teve um camarada que comecei a filmar Ele saiu da filmagem ali, eu já vi que ele correu Eu não vou nem filmar, nunca eu vi que ele correu Ele teve três pensão alimentícia Tiveram pensão e viram o jogo Gastou dinheiro com água Mas não paga a pensão do filho Aí galera, mais um parceiro aqui Tamo junto, qual é com você? Marcão, Marcão personal Lá no Planalto Marcão personal? Isso Tá todo bombadão mesmo, tá igual um derroque aí, mano É isso que o Cruzeiro precisa ter hoje Força, garra pra ganhar, raça mesmo? Raça, perseverança Perseverança, isso aí é bom Vamos conquistar Vamos arrebentar a galinhada O que vai ser o cara hoje que vai defender o jogo aí? O imperador, né papai? Edu, e aqui? O Roque vai destruir Aqui é Cruzeiro É que não, Cannabis Vai, 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 Godin É história É a hora do brinde A hora do brinde Brinde no copo de plástico é ruim Mas tem problema, né? É o Cruzeiro É nóis Se Deus quiser a vitória É o Cruzeiro cabuloso Fatos de Minas, legal Interiorzão Então vem só pra ver o Clássico aí E a expectativa pra esse Clássico então Se você saiu de Passo de Minas pra ver Você tá confiante Demais, 2x1 Gol do Edu Vitor Roque Aqui é Cruzeiro A escadinha que a gente tem que subir Ainda bem que isso aqui é antes do jogo Já pensou se era depois? Nossa Senhora Ingresso aí, ó Valeu, valeu Bora, Zé Bora, Barro Vamos, Cruzeiro Esse que é o cara Não, eu não Você que é o cara aí, ó Segue aí Representando hoje aí, mano Como é que tá a caminhada aí Nessa tranquilidade aqui Pra ver mais um Clássico aí É nóis hoje? É nóis hoje Quem vai desencantar hoje aí no Clássico? O Edu não joga não Edu joga, frai É nosso artilheirão lá na frente, né não? É ele mesmo então, né não? Mônus salve aí, galera É nóis aí, tamo junto aí, ó Um a zero tá bom, não precisa demais, não É nóis, e aí? É o cara aí É o Vagninha aqui, pai, ó Vai jogar hoje, não? É o Vagninha careca É o Elber aí, ó Como é que tá a caminhada aí? Tranquilidade pra ir pra ver o jogo? Não sei, né Da última vez que eu vim aqui foi Vamos embora, né Participar acima deles Jogo importante pra nossa temporada O time seguir confiante Seguir lá em cima Se Deus quiser, hoje 2x1 Cruzeiro Como sempre, muita confusão na entrada Pode ser 5 mil Pode ser 50 mil Vai ter confusão na entrada na revista É muita gente chegando Pouco com as catracas aqui, ó Fica a hora da revista Valeu, valeu, valeu Já passou da revista Já chegou mais uma etapa agora Já passamos Aqui ó, Vagninha salve aí no vlog aí Boa É nóis Seguiu o Cruzeiro, caralho Fizeram até morrer É nóis, caralho Só força aí, ó Olha aí, Dudu Nobre aqui mandando um salve aí Beleza, irmão? Cruzeirão, cabuloso É nóis, tamo junto É gêmeos É gêmeos? É gêmeos, olha lá os caras É gêmeos, bicho É gêmeo, cruzeirão, cabuloso na cabeça É nóis É nóis É o Fé, tamo junto Tá de sacanagem, Zé Você vai correr hoje não, né? Não, jamais É, vai não Não tem nem por que correr, né, cara Agora, é, realidade Pode ter certeza Uma série aí Hoje aí nós vamos sair com essa vitória aí Tô com medo Quem que é o cara que desencanta hoje? Quem que você tá com fé? É o Edu, né, pai? É nóis É nóis Tamo junto aí, ó Fé e eu Olha lá os Ijoku chegando Olha lá Olha lá Olha o Vagninha, o Vagninha Vai jogar lá no vlog Vai tá lá no vlog Aí a gente chegando agora E mais um ponto Agora é a hora do ingresso, não é isso? É isso, a hora do ingresso Valeu Olha aí o tamanho do guichê Pra comprar cerveja, fichinha Olha aí, ó Dois guichêzinhos desse tamanho Aí fica essa confusão do caralho aqui fora Esse aqui não faz na missão não Esse aqui tá sempre em todo jogo Representando Torcida comando metal Tamo junto, meu brother O Robson aqui, galera De Niterói, lá no Rio de Janeiro Representando a torcida do Cruzeiro Lá no Rio, mano Acompanho ele sempre Ele é muito bom Tamo junto E aí, aguentar escalosão Cara, eu tô aqui indignado É como a torcida do Cruzeiro é tratada O jeito que foi pra entrar aqui Meu irmão chegamos aqui duas horas Pra estar tranquilo Um tumulto Gente desmaiando Play de pimenta Um absurdo Tô indignado com isso Infelizmente, o trato, o torcedor Mas isso não vai atrapalhar não Hoje é Cruzeiro, nós vamos ganhar Mesmo com tudo isso vai ter festa aqui na casa Vai ser mais gostoso ainda É isso aí, então tamo junto Vai levar lá o Cruzeiro pro Rio de Janeiro É nóis, tamo junto aí Olha aí, galera Pra pegar uma cerveja Como que o bar fica aqui, ó Olha a bagunça É um bar só pra 5 mil pessoas Então vocês imaginam como é que não é, né Vai lá, vai lá, vem lá o Cazu, opa Vai lá, vai lá, se você vai te acarar Vai lá, vai lá, vai lá Opa, 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 opa Oh, 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 oh O Cazu não é o Teu Oh, 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 oh A torcida não chega Oh, 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 oh Opa, 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 opa Oh, 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 oh Olha aí Olha aí E todo o Brasil E quer não gostar Olha a puta que pariu A Cazu A Cazu A Cazu Corre, corre Corre, a Cazu Corre, a Cazu Corre, até morrer Corre, a C бабa Corre, a Cazu Corre, a C grâce Curra do game Mineram e a gente vai ter que estar com você e tudo que já está aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mais um, mais um Vamos, vamos Vamos, vamos Isso, por favor, só a vida por você. Eu falei isso para sempre, que amar é eternamente, nada pode nos perder. Eu falei isso para sempre, que amar é eternamente, nada pode nos perder. Ode, 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 ode. Você é capaz de andar os brasileiros, a voz de lá na arte, o mundo vai se pegar. O vento e o gelo só podemos perder, o vento e o gelo só podemos chorar, o vento e o gelo só podemos chorar. O taleta, o taleta, o taleta, o taleta, o taleta! Sou barulco! Vão bater a camisa, tira a camisa, tira a camisa. Eu sou barulco! Ah, eu tô maluco! 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 Aí galera, intervalo de jogo aí, o que vai acontecer no segundo tempo? Quarenta minutos, gol dedu de cabeça e aquela loucura, ó! Olha aí! Olha o João Paulo aqui, Zé! Olha o João Paulo, cheguei, João Paulo! Olha os caras! Tá bom, tá bom, tá bom! Caralho! 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 Olê, olê, olê! A cada dia te quero mais! Sou! Eu sou cruzeiro! Meus sentimentos! Caralho! Vamos, vamos! Oh! Oh! Chegou! 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 Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Perito, meu frutcheiro Mão da minha ame sacudir nessa cidade E dó de coração Dá maior felicidade Perito, meu frutcheiro Perito, meu frutcheiro Eita! Vai dar o TI do PUNHO! Vai dar a Negócio na TUNHO! Não faltando, não faltando, não faltando! Não faltando! Não faltando, não faltando! Fica no LAPHOR! Não faltando! Não faltando, não faltando! Não faltando! Não, 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 não. Todo jogo é a mesma coisa. E aí, rapaziada, salve aí todo mundo aí, final de jogo, todo mundo indignado, mas a gente tem que mostrar uma coisa positiva também. Eu tô com esse parceiro aqui, que é o Sidney, que veio lá do Acre, irmão. De onde, do Acre? Sena Madureira. Sena Madureira. 150 quilômetros da capital, Rio Branco. Puta, é mais longe ainda do que o Acre que a gente já conhece, irmão. O cara veio só pra ver o jogo do Cruzeiro do Acre. Então esse aqui representou demais. Tamo junto, é a galera toda do Acre, torcida do Cruzeiro. Tô ligado que tem Cruzeiro em qualquer lugar do mundo. Todo canto do mundo. E você tá representando, irmão. Você veio de lá também? Não. Eu só nasci lá. Ah, só nasceu lá, então. Tamo junto aí, valeu, mas infelizmente foi roubado, né, viagem? Com certeza. Você tá parecendo o Rafael Sanzo, tá no lateral esquerdo do Cruzeiro aqui, tá igualzinho? Eita, tamo junto, foi roubado. Mas tamo junto, vai tirando roubo, você tá ligado que ia dar noia. Eu vou xingar o juiz mesmo, por quê? O cara, mano, nem encostou primeiramente, nem encostou no jogador. Roubado demais. O cara não, só assim, todo clássico. Olha isso aqui. Todo clássico sem vala, mano, é isso. Não, deixa eu vir de novo, pera aí. Volta lá. Mano, olha lá, tá dobrado. Vocês podem ficar tranquilo, torcida cruzeirense, porque vai ter volta, tá? Tem a semi ou a final aí, e aí vai ter VAR, e aí não tem essa. Mas já tem que ter o VAR do VAR, não é? Porque do jeito que tá acontecendo, só o VAR, também rouba pra eles, né? É o VAR Atlético, né? É o VAR Atlético, né? Aí, rapaziada, vamos iniciar o vlog aqui. A gente tá aqui aos arredores ainda do Mineirinho, totalmente indignado. Agora passou um pouco a raiva após o jogo, aquele ódio, né? Felizmente, mais uma vez o Cruzeiro sendo prejudicado, Atlético Mineiro sendo beneficiado, né? O Cruzeiro ganhando o clássico, jogando melhor, torcida cantando. Se a gente devia ter o seu adversário calado o jogo inteiro. Mas aí, né, véi? Sem o meu pênalti, eu não consigo. Aí, destabilizou o time do Cruzeiro, tomou uma virada e é isso aí, tá? Terminou, 2x1, ó, é, 2x1 pro Atlético, de virada. Mas o Cruzeiro jogou bem, jogou melhor. Vamos que vamos aí. Ainda tem sempre final, tem final aí. Deixa o like aqui no vídeo e inscreva-se no canal. Foi mais um vlog, independente se o Cruzeiro ganha ou perde, sempre vai ter vídeo aqui pra mostrar a festa da torcida. Independente do resultado, a torcida apoia o Cruzeiro. Valeu e é nóis. Tamo junto, até a próxima. Tchau.